que se vão desenhando e ganhando forma. Fato esse que pode ser bastante arriscado ao exercício mais específico precisamente dessa sua práxis. Mas é nesta redota de abertura e absoluto risco que toda a vida flui e se transmuta. Achei por bem fluir mais um pouco com ela aqui convosco. Ainda mais quando acredito que o caminho para mim, enquanto artista, é sempre um processo irremediavelmente teórico-prático.